Olá gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Deixa eu mostrar aqui, esteve aqui no programa da semana passada, a gente fez uma entrevista maravilhosa e a gente mostra Luiz Garcia, um governo inovador. Lançamento do Dr. Gilton Garcia, segundo ele, nas melhores casas do ramo, lá na Escaris. E se vier esta semana, ainda não li, nós vamos trazê-lo aqui no programa, Antônio Fernando de Araújo Sá, A Margem da História Contemporânea de Sergipe, Memória e Democracia. Deve ser muito bom, prometo ir lê-lo e trazê-lo aqui para a gente bater um papo. Andressa Maidar, está bom assim? Está bom. Que honra, tê-lo aqui no programa e eu confesso eu sei que eu não li tudo, porque realmente não tive tempo, porque a semana foi meio puxadinha, mas eu li alguns trechos, alguns pedaços, fiquei muito curioso. Principalmente que você faz um retrato fantástico de Aracaju dos anos 40, final dos anos 30, dos anos 40, justamente a época, a guerra terminou em 42. Foi em 42, foi em 42, foi em 42, foi quando o Brasil entrou na guerra e teve estorpedeamentos aqui em Sergipe. Exatamente, exatamente. E em 45 a guerra termina, enfim. Mas em 42 foi o período mais dramático, talvez, para nós brasileiros, né? Estorpedeamento dos nossos navios aqui na nossa costa. E você faz esse apanhado de Aracaju nessa época e vai ao cinema. Você diz aqui no livro, claro, que havia três formas de comunicação no país. O rádio, o jornal impresso e o cinema. Como surgiu a ideia desse foco do cinema nesse período? Pascoal, é um prazer estar aqui com você, descobrindo que sou sua parente também. Ótimo! Esse livro é resultado das pesquisas que eu realizei durante o doutorado. E eu já trabalho há um tempo num grupo de pesquisas, que é o Grupo de Estudos do Tempo Presente. Existem muitas pesquisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial em Sergipe. Mas eu, nesse trabalho, especificamente, eu entrei nos cinemas para contar a história de Aracaju. E para contar a história da relação entre a guerra e Aracaju, intermediada pelos cinemas. Porque existe uma influência cultural muito grande, norte-americana, nesse período. A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre os anos 50, como essa influência cultural era forte. Isso já nos anos 30 e 40 também era muito parecido. Só que a gente vai ter, com a guerra, também um interesse político em comum, entre os Estados Unidos e o Brasil. Que é criar, no imaginário popular, público, essa imagem do inimigo do Brasil, que era o nazista. Então, os cinemas funcionavam como essa forma, não apenas de sociabilidade, onde as pessoas iam para se encontrar, para ver as novidades, para se ver, para ver o outro, para namorar, para assistir a filmes que, às vezes, não podia para determinada faixa etária. Mas também para se informar sobre a guerra. A gente estava conversando sobre os cinejornais, que já existiam nesse período. Então, os cinejornais traziam as notícias da guerra. E alguns filmes começaram a trazer também, em tramas ficcionais, essa imagem de uma novidade que apareceu. E justamente, a gente tinha a construção dessa luta do bem contra o mal, sendo que o bem era... Aí é que está o X da questão. Era o soldado norte-americano. E o inimigo, o mal, a encarnação do mal, era o nazista. Então, o que aconteceu no Brasil nesse momento? Houve uma promoção muito grande desses filmes, claro. Mas todo o trabalho de propaganda, de divulgação dos filmes, era em cima do inimigo. Os jornais, as revistas, toda a publicidade silenciava com relação ao herói. Por quê? A gente tinha a nossa força subedicionária brasileira e os brasileiros queriam ver os pracinhas da FEB. Então, toda a propaganda era feita em cima disso. E Aracaju, Sergipe, tinha uma relação muito próxima com a guerra, a partir dos torpedeamentos. Então, eu conto essa história de como é que os torpedeamentos, a guerra, chegou a Sergipe, em 1942. Ao mesmo tempo que chegaram também esses filmes hollywoodianos, que contavam para os sergipanos e para os brasileiros, de uma forma geral, quem era esse inimigo, mostrava o rosto, as intenções, os ambientes, por que eles faziam isso. E, claro que, inclusive, mostrando cada vez mais detalhes e o líder, o grande líder desse conjunto de ideias do nazismo, que era o Adolf Hitler. Então, esses debates aconteciam e o cinema ajudava as pessoas a entenderem o que estava acontecendo. Essa ambiência de Aracaju, no final dos anos 30, nos anos 40, também contribuiu muito para que a cabeça das pessoas fosse feita dessa maneira. Porque as pessoas se viam no cinema. Na realidade, a fotológica... Explica um pouco isso. A simbologia do que estava acontecendo na tela, era transmitida para eles de forma até constante. Era uma coisa muito forte, muito forte. E fazia o americano... Tem a história que o americano ganhou a guerra no cinema. A guerra do vento e não o americano ganhou no cinema. Quando ele criou os grandes heróis, os rambos da vida, aquelas coisas todas. O cinema sempre foi um fator muito importante, principalmente em Hollywood, nessa história. O cinema europeu não, já era um cinema mais social, mais humanista, era uma coisa menos política. Não que não fosse. No realismo italiano, tem muita força, tem muita coisa política nele. Ladrão de bicicletas, etc. Bom, mas enfim. Mas como é que a comunidade, como é que Aracaju recebia esses filmes? Eu acho que é importante a gente situar o cinema nesse momento. A gente tinha cinco cinemas funcionando em caráter regular, que era o Rio Branco, o Rex, o Guarani, o Vitória, o São Francisco. E nesse momento dos anos... Deixa eu interromper. Dois cinemas eram muito ligados à igreja católica. Me parece que o Vitória e o São Francisco. Isso. Então já havia também uma coisa muito forte com relação a... De promover um pouco a sua ideologia política, partidária, religiosa, enfim. Já nesse tempo, não é isso? Sim, a gente tem uma influência muito forte da igreja católica em vários setores da sociedade sergipana, aracajuana. E eles tinham jornais também, tinham A Cruzada, tinham Folha da Manhã, tinham os cinemas. E esses cinemas, eles eram acessíveis para a população. Era um momento em que o cinema realmente era uma atividade cultural de massas, que atingia as massas. Por quê? Porque o ingresso do cinema era muito barato. Existiam diferentes assentos no cinema. Você tinha o pavimento térreo, que eram aquelas cadeiras mais confortáveis, eram geralmente mais caras, mas os pavimentos superiores eram muito mais baratos. O preço do ingresso era equivalente a um quilo de açúcar, por exemplo. Você fez essa pesquisa, não é? Sim, comparando os preços para ver realmente essa frequência, porque a gente não tinha televisão ainda, o rádio, poucas pessoas tinham, aparelho receptor em casa. Como eu conto no livro também, o próprio domínio da língua, as pessoas, quase mais de 50% da população era analfabeta. Então, o cinema, eles... 50% da população em Aracaju? No Brasil. No Brasil? No Brasil. É muito, hein? Então, assim, o cinema realmente conversava com as pessoas. Isso parece ser dado do IBGE. Do IBGE. Dado do IBGE. Desculpa interromper. Não, imagina, fica à vontade, o programa é seu. Mas a entrevistada é você, por favor. Mas, assim, só para a gente entender, porque hoje a gente tem um ingresso de cinema que é muito caro, né? Para estar se tornando cada vez mais elitizada, essa experiência cinema de entrar na sala escura, de assistir a um filme numa tela grande, num dos cinemas que a gente tem. E nesse momento, não. Nesse momento, as famílias iam inteiras, né? A garotada ia para as matinezes, ia todos os dias assistir filme. Por que isso era possível? Porque havia um preço de bilhete que facilitava essa frequência. E havia interesse na difusão também do cinema, né? Exato. O que é que tinha em Aracaju, em termos, assim, de agitação cultural, de novidade? O cinema acabava trazendo essas novidades para as pessoas, né? Do que estava acontecendo no mundo. Claro que a guerra vai gerar um interesse muito grande, mas também as pessoas queriam ver os atores preferidos, né? Queriam ver as novidades, o que era que estava acontecendo no mundo, o que é que a atriz, a roupa que a atriz estava usando, a maquiagem, o homem, qual era o cigarro que ele estava fumando no filme, o tipo de carro que ele estava dirigindo. Tudo isso gerava interesse, obviamente, aqui, porque as pessoas queriam se atualizar com o que havia de novidade no mundo. E consumir. E consumir. Além do filme, a gente tinha, na verdade, assim, uma programação do cinema, nos anos 30 e 40, que incluía o filme principal, que era o longa-metragem, de ficção. Mas dentro dessa programação, você podia ter um desenho animado, você podia ter uma série, né? Hoje a gente assiste série nas plataformas digitais, as pessoas assistiam série no cinema. Cada semana chegava um capítulo dessa série, podia ter também um cinejornal, podia ter uma propaganda. Vamos lembrar também que esse é o período do Estado Novo, que vai usar também o cinema como uma forma de fazer Getúlio Vargas chegar à população, se aproximar da população. Getúlio Vargas falava para as pessoas. Vai haver a censura, a censura prévia dos meios de comunicação. Portanto, cinemas, teatros, músicas. Não se poderia gravar uma música, publicar algum texto no jornal, sem antes pedir autorização. Do DIP e do DIP, aqui em Sergipe. E a Igreja Católica também. Eu tenho uma coisa interessante, uma propaganda, eu li no seu livro, na loja de roupas femininas, em que ela, na propaganda, ela diz, acabaram de chegar os maiôs de lã, ou não sei, alguma coisa assim, nesse sentido, que são recomendados pela ação católica. Exato. A gente tinha... É curioso você falar isso, Pascoal, porque realmente a gente tinha uma censura que existia no Brasil, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão ligado diretamente à presidência, e que foi idealizado, inclusive, por um Sérgio Pan, a Lourival Fontes, o jornalista Lourival Fontes. Havia aqui o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, que recebia toda essa documentação dos jornais, dos cinemas, da programação, para dar autorização de funcionamento ou de publicação. E havia ainda a censura moral, religiosa, da Igreja Católica. Então, por exemplo, as cenas de beijo, que eram exibidas nos cinemas, os jornais, por exemplo, A Cruzada e o Folha da Manhã falavam dos filmes. Mas, assim, era uma propaganda completamente condenável. Do tipo, não assista. Mas o Folha da Manhã era católico? Não. Ele tinha muita influência da Igreja Católica, que, inclusive, alguns colunistas que publicavam, como, por exemplo, o Padre Brito, que é uma figura que se destaca muito nesse momento, falavam dos filmes e, quando tinha cena de beijo, quando tinha alguma cena que remetesse à ideia de intimidade, por exemplo, esses jornais não recomendavam. Diziam que era imprópria. Impressionante esse negócio da censura, principalmente da Igreja Católica. No livro A Casa Lilás, de Luiz Eduardo Costa, que fala sobre o crime de doutor Carlos Firpo, já um tempo mais para frente, nos anos 50, havia um concurso de miss em Sergipe, ia ser realizado, acho que, na Associação Atlética de Sergipe, e o bispo de Aracaju recomendou que o desfile não fosse feito de maiô, para que as mulheres não fossem exibir suas pernas, enfim. E a festa não aconteceu, porque foi censurada pelo bispo. Quer dizer, é realmente um tempo muito complicado, mas as pessoas digeriam isso com muita facilidade. Por quê? Porque em cada momento da história, as pessoas encontram suas válvulas de escape, encontram as formas de se divertir, de burlar as normas. Então, por mais que exista censura, e hoje existe também, existem os influenciadores, mas as pessoas encontram seus próprios caminhos. Por mais que houvesse uma influência muito forte, por exemplo, da Igreja Católica, nos anos 30, 40, 50, não deixou de existir, por exemplo, casas de prostituição em Aracaju. Aí Murilo Melins sabe tudo. Murilo Melins conhece a história toda, sabe o nome delas todas, o Rico, o Viter, tudo, tudo, tudo. Eu faço até referência ao Vaticano, que era o mais famoso, e que estava localizado ali no centro de Aracaju, mas, claro, que existiam muitas outras casas. E tudo isso era regulado, as pessoas iam se deparando com esses limites e em determinados momentos elas voltavam, elas excediam um pouco, mas tudo funcionava dentro daquela harmonia daquele período. Então, também não adianta a gente pensar que, porque a Igreja Católica impunha determinada norma, todo mundo seguia de forma, obedecendo cegamente. Havia, sim, essas formas de burlar, essas normas nesse momento, mas, sem dúvida alguma, a Igreja se coloca como uma influenciadora de comportamentos, de relações sociais, de relações afetivas, na Aracaju daquele momento, que também não era uma característica apenas nossa. Nossa, na verdade, a Igreja tinha essa força muito hegemônica nesse momento. Política, política, sem dúvida alguma. Dom Távora, tem o próprio Dom Luciano, enfim. Eu vou pedir agora, licença a você, um instantinho, vou mostrar a cena de uma exposição linda que está acontecendo lá no Sesc, que é a exposição de um grande artista plástico, Sérgio Pano, que é o Veio, está lá em Nossa Senhora da Glória, no próprio sertão, o seu ateliê dele, que é a coisa mais linda. Se você não foi ainda, precisa ir lá visitá-lo, vale a pena. E vale a pena visitar aqui, na Galeria do Sesc. Vamos mostrar um pouco do Veio. Vamos conferir. E vale a pena visitar aqui, na Galeria do Sesc. E vale a pena visitar aqui, na Galeria do Sesc. Olha aí, Veio, lá na Galeria do Sesc. Vamos voltar aqui para a nossa história aqui. Nós estávamos falando sobre a censura, né? Mas o cinema, nessa época, era muito mais do que só o filme. Era um ponto de encontro. As pessoas marcavam encontro nos cinemas, né? E não só o encontro, mas as pessoas se produziam para ir ao cinema. Eu já me lembro, um tempo, bem mais para frente, já na década de 60, as matinezes eram concorridíssimas, principalmente as matinezes nos finais de semana. O que não diferencia da época de 1940, acho que não tenho dúvida quanto a isso. Até porque era uma grande novidade, o cinema já era uma grande novidade. E havia, nesses encontros, conflitos realmente, que aconteciam dentro da sala do cinema. Fala um pouco sobre isso. Como é que era isso? Você estava me perguntando no começo sobre como é que veio essa ideia de estudar o cinema. E, na verdade, toda a ideia do trabalho, de pesquisa, veio a partir dessas confusões, Pascoal. Que aconteciam dentro da sala de cinema. Porque eu estava buscando a documentação nos jornais e aí me chamou muita atenção justamente como é que as pessoas se comportavam dentro das salas de exibição. E eu comecei a perceber que, justamente, ali no final dos anos 30, início dos anos 40, começou a aparecer uma série de relatos, de reclamações, na verdade, sobre o comportamento das pessoas dentro da sala de cinema. Sobre as confusões que aconteciam dentro da sala de cinema. Porque havia esses assentos diferenciados, os assentos do térreo, que eram melhores, e os assentos nos pavimentos superiores, quanto mais alto, mais barato ficaria. E aí a gente tem uma certa disputa de poder dentro dessa sala de exibição. E eu falo no livro que, na verdade, havia uma inversão de ordem. Porque a gente tinha as pessoas que podiam pagar mais pelo bilhete sentando no pavimento térreo. E as pessoas que pagavam mais barato, provavelmente com a condição mais humilde, nos pavimentos superiores. Era uma espécie de mezanino. Isso. E aí o que acontece? Havia muita reclamação de quem estava no térreo sobre o comportamento de quem estava nos pavimentos superiores. E aí os relatos eram alguém que joga, que leva cana para chupar dentro do cinema, que leva laranja para chupar dentro do cinema e joga durante a sessão, para atingir, obviamente, quem está ali embaixo. E aí a gente tem essa inversão de ordem. Por quê? Porque justamente dentro do cinema, no escurinho do cinema, as pessoas estavam protegidas. Quem foi o autor? Quem foi que fez essa brincadeira? Quem foi que começou a contar o final do filme? Não dava para saber. Deu que contava o final do filme? É sacanagem. Contava o final do filme. Ah, o Fernando vai morrer. É sacanagem, né? Tinha gente que se dava o trabalho de assistir ao filme mais de uma vez só para ter o prazer de estragar a novidade, o que vinha pela frente nos filmes, para estragar o ineditismo de quem estava ali assistindo pela primeira vez. Eu vou interromper mais um pouquinho. Eu botei assim a mão, porque a mim contava uma história. Eu não cheguei a viver isso. Mas o cine Guarani, por exemplo, o mezanino era todo de madeira. Então o mezanino era de madeira. E contava uma história que a gente fazia xixi de embaixo, o pessoal que estava embaixo, como era madeira, fazia xixi. É verdade isso. Não acredito. Olha, eu não encontrei nada relacionado a xixi. Mas eu encontrei muito relato assim de jogar objetos ou jogar resto de comida. Ou algumas coisas que acontecem ainda hoje, né? Alguém falando alto, alguém passando de chapéu. Era como as pessoas irem justamente bem arrumadas para o cinema. E aí também ficavam passando em frente à tela de propósito para atrapalhar quem estava assistindo. Mas assim, xixi eu nunca ouvi. Teve um episódio no Rex em que mais de 400 pessoas foram retiradas do pavimento superior. 400 pessoas? 400 pessoas. Porque o nome do filme era Os Tambores do Congo. E tinha uma cena em que havia uma musicalidade ali. E aí o pessoal, como se chamava da Gerais, começou a fazer o barulho. Para o azar deles, o chefe de polícia estava assistindo, estava no térreo. Então ele subiu e mandou todo mundo descer. E esses números impressionam. Porque dentro dessas salas de exibição, Pascual, mais de mil pessoas assistiam ao filme. É isso que eu estou impressionado, né? Porque o teatro, por exemplo, o Teatro Tobias Barreto hoje tem 1.200 lugares, mais ou menos. Se você colocar que você tinha 400 pessoas no mezzanino, você tinha mais que o dobro lá embaixo. Ou não? Então 800 mais 400 daria praticamente um teatro do mesmo barreto em um desses cinemas. Me parece que o Guarani não era tão grande assim. Mas o Vitória era. O Vitória, eu ainda alcancei o Vitória, era um cinemão. O Palácio Jardim não era tão grande, mas o Vitória e o Rio Branco eram grandes cinemas. E mil e poucas pessoas, mil e duzentas pessoas é um número realmente impressionante. Isso que eu sei entender que muitos desses filmes eram lotados. Aliás, as pessoas não precisavam nem saber qual era o filme que estava passando. Eles queriam ir para o cinema no final de semana. Às vezes, o filme era o que menos importava naquela época. Então essas salas eram lotadas. São mil e duzentas pessoas por sessão. Vamos dizer que no final de semana nós tivéssemos quatro sessões. Cinco mil pessoas, no mínimo, eram feitas as cabeças dessas pessoas no final de semana em Aracaju, através do cinema. Isso, a gente tem esses cinemas e como você comentou, o Guarani e o São Francisco eram um pouco menores. O Vitória era de 43, ele é inaugurado em outubro de 43 e ele já vem com essa grande proporção também, de mais de mil lugares. E eles, justamente, congregavam, reuniam essa sociedade aracajuana, que convivia nesses espaços. Eram de diferentes cores, raças, religião, status social. Era o jornalista, o chefe de polícia, o funcionário do DIP, a empregada doméstica, a criança, o jovem, o idoso. Estava todo mundo ali. E, realmente, é uma realidade muito distinta da que a gente tem hoje. Que as salas são muito menores, mas alguns desses traços, alguns desses comportamentos, eles continuam hoje. A gente reclama muito, por exemplo, das pessoas conversando, usando o celular. E isso, em outras circunstâncias, também acontecia ali, nos anos 30, nos anos 40. E o cinema ia influenciando os comportamentos das pessoas, a maneira como elas consumiam, inclusive, os produtos. Tinha também os anúncios, as propagandas, por exemplo, de sabonete, de cigarro, tinha muita propaganda. E havia essas campanhas. Eu começo o livro falando um pouquinho justamente da Aracaju e dessas campanhas dos cinemas, né? Então, havia a matinê cor-de-rosa, as meninas que iam para o cinema usando uma roupa cor-de-rosa, usando algum adereço rosa, elas não pagavam a entrada. Ah, é? É, ela tinha isso. Poderia ter uma sessão com distribuição de amostras grátis, do sabonete, Jesse Lever, por exemplo, ou do creme dental. Mas só valiam para as moças. Para as moças. Porque elas acabavam levando os namorados, os futuros namorados. Imagina uma sessão que atraía as garotas. Tinha muita sessão vergonhice. Os garotos iam também. Mas tinha muita sessão vergonhice no cinema também, no escurinho, né? O escurinho do cinema é o lugar de fazer... Ajudava. O que não podia fazer as claras, né? Então, os namorados iam para essas sessões, é claro. E, oficialmente, para assistir os filmes, mas é claro que aconteciam ali cenas amorosas, não só na tela, mas nos assentos também, e que não poderiam ser controladas. Então, essas reclamações que eu estava falando, que me chamaram tanta atenção, elas falavam sobre isso, sobre a necessidade de controlar o comportamento das pessoas em Aracaju. E é um momento que a gente já conversou aqui um pouquinho sobre o Estado Novo, né? Que justamente vinha essa vontade do Estado Novo, de Getúlio Vargas, de disciplinar os corpos. Mas a sessão de cinema, o escurinho do cinema, ele permitia essa inversão de ordem, né? Ele permitia extrapolar determinados limites que, em outros ambientes, não seriam possíveis. E havia também uma socialização maior, talvez, né? O escurinho facilitava muito isso. Essa divisão de classes, por exemplo, como estava todo mundo no escuro, todo mundo era mais ou menos igual? Havia isso também? Você percebe isso? Havia uma... Eu percebo que havia uma certa provocação de quem estava nas galerias, nos pavimentos superiores, de provocar, né? De fazer, assim, meio que a desforra de alguma situação. Então, por exemplo, estava ali o patrão e o empregado. A dona de casa e a empregada doméstica. E aí a gente tinha essa possibilidade, sim, de, de uma certa forma, nivelar, né? Estavam todos ali, mas quem estava em cima acabava tendo esse poder de incomodar quem estava embaixo. De fazer alguma provocação que, em outro lugar, não poderia fazer, certo? E esse sistema de divisão nos cinemas, ele não é exclusivo de Aracaju. Na verdade, essa estrutura, como a gente chama de cine-teatro, né? Porque os teatros, eles foram apropriados para a exibição de cinemas e depois começaram a ser construídos prédios com essa finalidade, né? E com essa mesma estrutura de pavimento térreo e galerias. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, nesse período, era comum até a gente ter a entrada trirracial. Havia três tipos de entradas em alguns estados norte-americanos. Porque os estados norte-americanos são muito diferentes, né? Havia um apartado de vingos. Mas havia ali, o térreo era para os brancos, havia uma entrada lateral para uma galeria, para os negros e outra entrada para os indígenas. Algumas cidades, alguns estados norte-americanos, eles tinham essas três entradas diferentes. No Brasil, a gente não chegou a vivenciar esse tipo de coisa de forma assim, tão ostensiva, tão clara, né? Sim. Mas havia um... Sempre houve, né? Essa diferença, esse racismo perverso, né? Essa coisa... Velada, no nosso caso, né? É. Triste. É, mas assim, esse cinema que acabava trazendo toda a população, essas pessoas, elas tinham essa informação clara, objetiva, sedutora, né? Porque a imagem em movimento seduz, convence as pessoas. Ainda hoje. E ainda hoje, né, a gente sabe disso, as próprias diretrizes que são dadas para as grandes empresas produtoras de filmes nos Estados Unidos, é que a gente sabe que eles continuam com essa imagem de que quanto mais filmes, filmes séries agora norte-americanas, forem exibidas em outros países, em outras regiões, isso tende a melhorar a imagem dos Estados Unidos dos Estados Unidos. Vou fazer uma pergunta, eu vou fugir um pouco aqui do... A gente tá fugindo muito, mas pode dizer... ...do livro aqui, um pouquinho. Até porque as pessoas querem... Tem que comprar um livro... É, tem que falar do livro. Para entender a história, né? Mas eu vou fugir um pouquinho agora e fazer uma pergunta que veio agora na cabeça. Durante esse período que você conta aqui no livro, você tem o herói americano, que é o da guerra, a música, me lembro de vários, enfim, mas você tem sempre o vilão e sempre tem o americano como o grande herói, como o bom, né? Mas ultimamente, eu vou fugir do livro, como eu disse, a gente tem visto que essa coisa mudou muito. O que a gente tem visto hoje nos cinemas é os super-heróis. Mas é tanto super-herói que a gente não sabe nem nem... Ah, me esqueci a quantidade e o nome deles. Eu só me lembro de Superman e alguma coisa assim, Batman e tal. Agora juntam todos eles em um filme só. É uma loucura. Você teria alguma... Ficar na sua ideia, já que se... Como é que você vê isso hoje? O que provocou, tem provocado essa transformação? Veja, a gente tem um movimento da indústria cinematográfica e é um movimento de sobrevivência. Certo? Os grandes estúdios, eles sobrevivem graças à venda... De ingresso. De ingresso. E falando um pouquinho agora mais recente sobre a pandemia, eu fiquei muito curiosa e observando esse movimento da indústria cinematográfica, principalmente a norte-americana, porque no começo era um movimento que já estava acontecendo, das plataformas digitais disponibilizarem os filmes e eu estava observando isso. Será que eles vão fazer as estreias dos grandes filmes que estavam para ser lançados em 2020 nas salas físicas, que estavam fechadas? Como fazer? E tinha a opção da plataforma digital. E a gente percebe que houve isso, viu, Pascoal? Eles seguraram os grandes títulos para as salas físicas. E esse ano, inclusive, a gente já teve a realização de alguns festivais, no Festival de Veneza, alguns festivais estão acontecendo presencialmente. E esse movimento, então, é de uma sobrevivência. Em que sentido? Eles perceberam que eles podem ganhar muito dinheiro com as plataformas digitais. Então, alguns filmes devem continuar sendo feitos para plataformas, mas vai acontecer também esses filmes direcionados para as salas físicas. Os super-heróis. E os super-heróis é o que está garantindo, fora essas franquias como o Velozes e Furiosos, que também são muito famosas e geram muita bilheteria. São esses super-heróis que estão garantindo a sobrevivência dessas grandes empresas. Porque não é só o bilhete, é todo o marketing que é feito em cima. Aí você tem o lançamento com os atores, você vai ter os produtos que vão ser lançados, que vão ser consumidos a partir dessa ritualística. em torno dessa experiência cinema. As pessoas têm que ir para a sala de cinema para terem acesso. E olha, são as maiores bilheterias, sem dúvida alguma, são as dos super-heróis. Então, eles vão juntar, vão separar, vão fazer os filhos dos super-heróis, porque a coisa está rendendo. Vamos voltar para o livro. No livro, nos filmes dos anos 40, 50, 60, você tem o roteiro do filme muito mais próximo de uma realidade, né? Assim, na guerra, a realidade da guerra, a realidade do nazismo, do fascismo, mais na frente, enfim. Você tinha todo o contexto de uma realidade, e, em cima dessa realidade, você criava realmente a ficção, mas baseada numa realidade existente à época. Geralmente era assim, concorda? Hoje, inverteu-se o processo. Nós estamos indo para a ficção, para a fantasia exacerbada, violenta, através de super-heróis. Como você enxerga essa transformação? É isso que eu até queria saber. Tá. Nesse momento aqui do livro, que é os anos 30 e 40, a gente tem uma fórmula, como a gente chama, a narrativa clássica norte-americana. Então, eu tenho, basicamente, três momentos nesses filmes. Os antinazistas, por exemplo, né? É muito pontual o uso que eles fazem dessa narrativa. Você tem uma realidade em que as pessoas vivem felizes. Então, por exemplo, pode ser uma família que vive nos Alpes suíços e aí assiste à subida do poder de Hitler. Então, é o momento em que eles estão felizes. Eu tenho a subida de Hitler ao poder com a ascensão dos nazistas e essa harmonia que existia na família, ela é completamente desestruturada. Para um terceiro momento, que é a extinção dos nazistas. Então, havia essa fórmula, na verdade, que se repetia nos filmes, que era mostrar como as pessoas eram felizes, mostrar como a ação dos nazistas era danosa e como isso se resolve e as coisas voltam a funcionar bem. É basicamente essa estrutura. Mas a gente tinha esse apelo muito forte da realidade, do que estava acontecendo, do interesse das pessoas, do interesse das indústrias de produzirem. Porque quando os Estados Unidos entram na guerra, em dezembro de 1941, que é quando acontece o ataque à Pearl Harbor, há uma diretriz do governo norte-americano para que os estúdios comecem a produzir filmes sobre a guerra e mostrando quem eram os inimigos e quem eram os heróis nessas histórias. Pois bem, de uma posição que era isolacionista, de nós não temos nada a ver com essa guerra, a guerra é uma coisa ruim para... A guerra é necessária e nós vamos vencer a guerra. E nós vamos lutar contra os nazistas. Então havia, inclusive, o primeiro filme antinazista que estreia aqui, ele mistura cenas que são encenadas, são ficcionais, com cenas de documentários, como, por exemplo, cenas de O Triunfo da Vontade, que é aquele filme famoso da Lenny Riefstown, que ela conta sobre a propaganda, como é que era realizada toda aquela propaganda, aquela mística em torno dos nazistas, com cenas de desfiles do partido, enfim. Então a gente tem essa mistura em alguns filmes. Tem, por exemplo, o Charlie Chaplin, que vai... O grande ditador. O grande ditador, que estava todo mundo esperando, que já era um artista que todo mundo conhecia, que adorava, e aí estava naquela expectativa. O próprio Chaplin, ele vai se vestir... De Hitler. De Hitler, né? Ele não vai se chamar de Hitler, mas ele vai... Ele está caracterizado, né? Você olha e você diz, não, ele está encenando Hitler. Então a gente vai ter, sim, um pouco, essa confusão, né? Até para as pessoas realmente entenderem o que é real, o que é ficção, é complicado. Mas, de uma forma geral, elas se convencem e as pessoas tomavam o filme como uma explicação real sobre o que estava acontecendo. Inclusive os nossos jornais, os jornais aracajuanos, eles falavam isso. Vão assistir aos filmes antinazistas para vocês entenderem o que é que está acontecendo no mundo e o que é que está acontecendo aqui em Aracaju. Vocês precisam conhecer. E aí agora a gente tem, na verdade, vai mudando os gostos, e a indústria vai se adaptando a isso, como a gente estava conversando. É bilheteria. É o poder econômico. É o poder econômico. A produção está dizendo que a gente não tem mais tempo. Mas, enfim, o pessoal quiser o Hollywood, de Hollywood e Aracaju, como é que faz, Andressa? Ele pode ser adquirido na Livraria Escariz. Está disponível em todas as lojas da rede. Está disponível também na plataforma da Amazon. Se alguém estiver fora de Aracaju, quiser adquirir. E também tem um número de WhatsApp que a pessoa pode entrar em contato. Você pode dizer o número devagarzinho que eu vou pedir ao pessoal para colocar aqui embaixo. Vai isso. É o 79, né? DDD. 98837-6221. Liga e pede. De Hollywood, Aracaju. Andressa, uma honra muito grande receber aqui no programa. Prometo agora que eu vou ler todinho. Realmente fantástico. E nesse bate-papo me lembrou um cineasta sergipano. Lima. Ele fez um filme E Eles Não Voltaram. Que é um filme que justamente fala sobre os pracinhas da FEB na Itália. E o Wilson Silva é o cineasta sergipano. Esse filme foi durante muito tempo proibido de exibir só no Brasil. Porque, enfim, havia muita coisa. A gente já passou por tanta censura, né? É verdade. Tanta coisa. Obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande recebê-la no programa. Eu que agradeço, Pascual. Obrigada. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Expressão. 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 Obrigado.